Eu acho que aqui é uma coisa dupla, que é, nós conseguimos obrigar o Braga a defender no seu campo defensivo e a estratégia deles, eu acho que também passava muito por aí, aproveitar as nossas costas da linha defensiva. Eu acho que o empate já era injusto para nós, eu acho que o suporte é claramente a melhor equipa em campo, perder desta forma, o Braga acaba de ser feliz, marca um golo a acabar a primeira parte, marca um golo a acabar o jogo, isto até para poder reagir torna difícil a reação da própria equipa. De qualquer forma, volto a dizer, é muito injusto, nada acaba aqui e na bocada é óbvia a questão de se este resultado iria implicar mais alguma coisa contra o Benfica. E a Ana disse, e bem, nós queremos ganhar todos os jogos, o Sporting onde entra vai querer ganhar todos os jogos e aqui não vai fugir à regra, tanto é da nossa responsabilidade agora, encarar o próximo jogo da mesma forma como iríamos encarar, quer a gente tivesse perdido ou não, e recuperar agora estes três pontos e vai ser o Benfica que com todo o respeito vai ter que pagar, digamos assim.